Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um frango delicioso na airfryer. Eu vou fazer coxas, você pode fazer coxa sobre coxa ou frango a passarinho, o que você preferir. É um frango super temperado e vai maionese no tempero. É diferente e fica uma delícia. Vamos lá? A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar suco de um limão nesse frango. Eu já espremi aqui meio limão cravo e meio limão tai chi, que eu já tinha, se eu uso o limão que você quiser. E já vamos colocar um pouquinho de sal. Agora vamos deixar esse frango aqui do ladinho, enquanto preparamos o molho. A base do molho é maionese. Então aqui eu coloquei duas colheres de sopa de maionese. Vou colocar um taquito de mostarda, tipo uma colher de café. Não quero que o gosto fique muito forte, tá vendo? Uma colherzinha de café de mostarda amarela, que eu gosto bastante. Dois dentes de alho picados. E os temperos são a gosto e o que você costuma usar. Eu vou mostrar aqui os que eu tô usando, mas você fica super à vontade pra colocar realmente o que você tiver mais hábito e o que você gostar mais. Então aqui eu vou colocar mais um pouquinho de sal. Vou usar um pouquinho do meu limão e ervas, que eu gosto muito. Vou colocar aqui duas colherzinhas de café. Páprica doce, que eu gosto bastante. Se você não tiver e quiser colocar colorau, cúrcuma, qualquer coisa que dê uma cor bonita. A páprica, que eu gosto inclusive do sabor. Vou colocar uma colher cheia aqui de café. Pode usar páprica defumada também, se você gostar. E o lemon pepper, que eu gosto bastante, mas eu nunca coloco muito. Vou colocar aqui meia colherzinha só, que é pimenta do reino com limão. Mistura isso bem. E agora você vai pegar o frango que tá com aquele limãozinho e vai colocar este molho super temperado. E eu vou misturar com a mão, que eu gosto de sentir que tá muito bem misturadinho. Se você não quiser, você pode, óbvio, usar duas colheres, o que você preferir. Eu vou com a mão mesmo. Eu tô com a mão super limpa. Depois que você misturar bem, a gente vai fechar. E o meu vai pra geladeira por umas três horas. Hoje eu consegui me programar de fazer mais cedo. Mas se você deixar meia horinha, já tá bom. Bom, uns dez minutinhos antes de eu preparar, eu já tirei meu frango da geladeira, pra ele perder um pouquinho o gelo. E agora eu vou pré-aquecer a minha airfryer a 200 graus por três minutinhos. Airfryer pré-aquecida. Agora com cuidado eu vou colocar as coxas de uma forma que evite ficar uma em cima da outra. E agora eu vou colocá-las novamente na airfryer por 15 minutos a 200 graus. E aí a gente vai voltar pra virá-las de lado. Assim que passarem os 15 minutos, olha só já como tão lindas as minhas coxas. Eu vou virá-las. E vou voltar pra airfryer por mais 15 minutos. Gente, deu tempo. Olha só que perfeitas. É claro que as airfryers são diferentes umas das outras. Então se o seu não tiver douradinho e você quiser mais dourado, você deixa um pouco mais de tempo. O meu ficou 15 minutos de cada lado e tá essa coisa maravilhosa. É claro que eu vou cortar uma pra vocês verem por dentro. Gente, vocês sabem que eu não gosto de comer coxa com gafifá, que eu gosto de comer com a mão. Mas como tá muito quente, eu vou ter que cortar. Olha isso. Tá uma coisa assim tão crocante. E eu sou apaixonada por essa pelinha aqui, ó. Hum, nossa. Perfeita. Olha aqui. Super suculenta. Tá vendo? Odeio o frango seco. Não gosto. Olha pra vocês verem como ele tá super suculento. Bem assado. Perfeito. É o ponto exato. Olha, não tem frango melhor, gente. Só façam que eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados. Bom demais. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima.